Daniela Gomes, consultora de beleza independente do Marquei E eu vim falar pra vocês sobre a minha maquininha de cartão, tá? Da Mobile Rede, que é essa aqui, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Antes disso, eu vou mostrar pra vocês como vocês podem adquirir uma pra você, tá? Então, gente, como eu sou consultora, no site eu entrei e eu me cadastrei, tá? Pra poder conseguir a minha maquininha, porque na primeira semana foi super difícil Porque eu não sabia como vender, beneficiado as pessoas, algumas pagavam a vista e outras pediam pra ser beneficiado, sabe? Porque elas não tinham dinheiro na hora ou não tinham cartão de crédito Ou até não queria passar no cartão de crédito, então isso dificulta muito pouco pra gente, sabe? Então, aí eu resolvi entrar no site da Marquei, verifiquei as taxas e o valor do aluguel E eu gostei, achei que vale super a pena, é melhor pagar uma taxinha e receber a vista ou até em dois dias Isso facilita muito pra gente, né, gente? Então, isso é muito bom Vamos lá, ó Mobile Rede, aceite cartões de débito, crédito e refeição Aproveite todas as oportunidades para vender mais Receba suas vendas em até... Receba suas vendas de crédito em até dois dias, tá? Mobile Rede, máquina de cartão para celular Qualquer hora, em qualquer lugar, aceite pagamentos com cartões Mobile Rede transforma seu smartphone ou tablet em uma maquininha de cartão de débito, crédito e refeição Disponível para a pessoa física e jurídica Sem taxa de adesão Mais segurança nas suas vendas O cliente digita a senha no dispositivo Receba suas vendas em até dois dias, como já falei Parcele suas vendas em até doze vezes Mais a gente parcela em três vezes, tá, gente? Gerencie suas vendas pelo aplicativo A bateria do dispositivo dura até 72 horas Suporte técnico sem custos adicionais Tipo, se der um problema bem na sua máquina Você pega, liga para a central Entre em contato com o pessoal da Mobile Rede E eles vêm verificar, ou pela central mesmo, qual o problema Mas, geralmente, eles vêm até a sua casa verificar a maquininha, tá, gente? Sem custo algum É ideal para você Mobile Rede é indicado para profissionais liberais Vendedores ambulantes Microempresários e pequenos logísticos Que só aceitavam dinheiros ou cheques E o melhor Faça seu crediciamento sem burogracia Burogracia, né, gente? Muito bom Olha, as bandeiras que aceita, tá, gente? Cartão de débito IP Mastercard, né? Débito Visa elétrico E o CD Cred Cartões E as bandeiras de cartão de crédito Ou seja, aceita Hiper Hipercard Master, Elisa Dainas Club Interaction Biscoven Sorocred Cidecred Mais E a Vista Assim como outros cartões também, tá? E as bandeiras de cartão de refeição e benefícios Ticket Sodexo Noticash E vários, gente A gente tem bastante também Aí, para os cartões de refeição e benefícios Vocês têm que ligar para a central, tá? Atenção Para aceitar cartões de refeição e benefícios Você deveria, deverá entrar em contato Diretamente com as bandeiras Para se crediciar e negociar as taxas Após a confirmação do crediciamento O seu leitor será automaticamente habilitado Aí você pode vender à vontade Né, gente? Então tem que aproveitar bastante Essas oportunidades Essas vantagens, né? As taxinhas pequenininhas assim Que valem super a pena Tá? Então agora eu vou mostrar para vocês A minha maquininha, tá? Gente, olha Antes Ela vem assim, tá? Toda baradinha Com esse pacotinho assim Bem fininho Bem bonitinho, ó Com o nome mobile e rede É o nome rede E ela vem nessa caixinha lindinha aqui, ó Com o nome mobile e rede, tá? Ó E aqui atrás Como otimizar E aqui as bandeiras, tá? Aqui a centra E aqui é os dois aplicativos Que não são todos celulares que baixam esse aplicativo, tá? Os aplicativos que são baixados É o Apple Store E o Google Play, tá, gente? Agora eu vou mostrar para vocês Mobile e rede Leitor de débito e crédito Chip e senha Isso vai facilitar muitas vendas E é ótimo Ó Vem nessa caixinha aqui Vem o manualzinho O manualzinho aqui, ó Tá? Deixa eu colocar ele aqui Sim, gente E essa marca é higiênica, tá, gente? É uma marca nova Eu não conhecia Ó Carregadorzinho Mas eu falei com a minha iniciadora Ela falou que agora a rede Tá modando essa de maquininha Porque realmente antes era da rede mesmo Ó Carregadorzinho E acabou E agora é a maquininha Ela vem super embaladinha E eu continuo guardando ela assim Para não ter nenhuma verificação, tá? Para proteger mais a maquininha Ó Ela é muito lindinha Parece até o celular É linda, ó Então Aqui você vai passar o cartão Com Com taxa, né? E aqui o cartão, ó Com chip, tá, gente? Aqui você passa com taxa E aqui com chip Ó Era essa marca aqui, ó Higiênica Acho que é assim que fala, né? Tá? Bom Eu já usei ela Confesso que eu usei ela uma vez, já Mas Eu não tenho como mostrar aqui para vocês Assimular uma venda Porque eu estou gravando com o meu celular Nesse exato momento Então Não tenho como mostrar para vocês Eu vou ficar devendo para vocês E no próximo vídeo Vídeo atualizado Eu mostro tudo direitinho, tá, gente? Como vocês podem fazer uma venda Com a maquininha Eu estou amando ela É muito lindinha, tá? É super Super Prática Bem levezinha mesmo Para você carregar na bolsa Tá? E É muito legal Essa maquininha é muito linda, gente Muito linda mesmo Tá? Você pode usar ela com Wi-Fi Quando eu estiver no Wi-Fi Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma coisa Para eu falar para vocês Aqui, ó Sim Se você tem um smartphone Ou tablet A partir da versão 4 Faça o download gratuito Do nosso aplicativo No Google Play, tá? E se você tem um iPhone iPad Ou iPod iPod Tote E os A partir da versão 7 Faça o download gratuito No nosso aplicativo Na Apple Store Tá vendo, gente? É aquilo que eu falei para vocês, ó O login Após o download Faça seu login Utilizando o e-mail E a senha cadastrados Durante o credenciamento E comece a vender Com cartões de débito E crédito E refeição Conexão Para realizar transações Seu smartphone Ou tablet Precisa ter acesso A internet Seja por e-mail De um plano de dados 3G ou 4G Ou uma conexão Wi-Fi A bateria O leitor de cartões De mobile e rede É programado Para economizar Bateria Após 2 minutos Sem uso O display Ficará totalmente Apagado Assim, sua bateria Pode durar Até 72 horas Perfeito, né, gente? É ótimo, tá? Aprenda a vender O mobile e rede Conecta você Com ainda mais clientes Relatórios Tudo direitinho Aí tem aqui Relatórios de transações Estornos de vendas Segunda linha Do comprovante do cliente Né? Das vendas Das vendas Recomparação Recomparação Da senha de acesso Tutoriais de atualização Utilização Mais conveniência Para você E portais de rede Então, tudo isso Que eu olhei para vocês Está aqui no site, tá, gente? Então, vocês entram no site No site da mobile e rede Se cadastra E aí pede a sua maquininha Que você vai ficar muito feliz Vai ficar super satisfeito, tá? E espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero vocês no próximo vídeo E eu vou ficar devendo Um vídeo para vocês atualizado Como fazer Simular aí uma venda, tá? Então, até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado E boas vendas, meninas e meninos Tchau!